Hoje é dia de reagirmos a mais um vídeo de comida de rua tailandesa aqui no canal. Hoje eu trago um vídeo do canal Yummy Boy, esse canal é coreano, mas ele está trazendo os conteúdos bacanas lá da Tailândia. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo de comida de rua, visita aí o Yummy Boy, o link está na descrição do vídeo logo abaixo. E também, deixa o like aqui no nosso canal, nesse nosso vídeo e se inscreva. Novo Veja aqui o seu canal de Reacts no YouTube e não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Vamos ver aí o preparo. O que está falando aqui é uma... Omelete de ovo frito? Como assim? Omelete de ovo frito? Omelete de ostra. Normalmente é um ovo mexido aqui para fazer com frutos do mar. Caramba, o áudio para mim está muito alto. Meu Deus, vou ficar surdo aqui. Então está aí o camarão. Camarão que já fritou. Ovo, que não pode faltar. A ostra eu vi ali no cantinho. Mas o que é isso? É óleo? Isso, devem ser não. Ah, é óleo. E é óleo de palma. Achei que eles usassem óleo de soja. Provavelmente seria óleo brasileiro. Mas não. Olha só que interessante. Olha só como é que essa massa é uma aba. Ele não é nódico, tá? Ah, olha só que legal como é que ele põe. Procima ali da massa. Como ele já tirou, nem deu tempo de fritar direito o ovo. Tem um pouco tempo fritando. Ele tinha que ter fechado mais um pouquinho ali, ó. Vamos ver se esse daí... Pode ser também que ele tenha cortado ali na imagem. Mas achei que ficou muito pouco tempo fritando. Mas até aí tudo bem. Uma massinha, o ovo... Frita o ovo ali em cima. E separa. Agora tem que ver como é que ele vai colocar os frutos do mar aí. Parece que o camarão e a ostra. Rapaz, faz várias de uma vez. Pode ser também que ele tenha que fritar novamente. Não sei. Por isso que ele tá colocando só... Só dá aquela fritada assim mais rápida no ovo. Enquanto tudo tranquilo, né? Isso daí acho que é broto de feijão. É onde eu sei que se consome bastante na Ásia. O Oeste Asiático principalmente. Não sei se tem alguma outra coisa que eles vão colocar. Não sei se tem alguma outra coisa que eles vão colocar. Tá logo para acompanhamento. Não, parece que já tá temperado. Ah, será que é... Ah, tô achando que é... Ah, é isso Pode ficar tipo uma omelete Provavelmente ali também já tava um temperinho Não sei se vocês viram que tinha uma cebolinha Alguma coisa assim É, fica tipo um ovo mexido Ó, pra quem é fã de frutos do mar Eu acho que tá sendo uma ótima pedida Bem tranquilo aí em relação à higiene É uma comida quente, né? Ele fica... Preparando óleo Tipo, é só pra dar aquela frutada Mais rápida Ó, que bonito Que cor Nossa senhora Ó a altura do fogo Ah, legal, hein Já serve no pratinho ali quente Aí o prato fica bem bonito Acho que agora eles vão colocar um camarão Inclusive camarão bem grande Parece como a massa frita Pré-frita que ele colocou Alguma coisa ali Que ele colocou com pimenta Essa aí já é uma comida Uma puxada De tempero E essa coisa Esse vegetal aí Que ele colocou Eu realmente não vi O que que é Esse é tipo um macarrão Que ele jogou Eu tô entendendo Que é uma massinha frita Aí ó Parece que tem lula Camarão É esse Aquele branco ali Acho que é lula Lula, camarão E deve ter alguma outra coisa Ah, esse vegetal aí Eu não tô sabendo O que que é Ah, tá Entendi Bom, interessante Essa proposta aí De prato Com aquela massa frita Com o ovo E joga ali A Kutsumar Com caldo E tudo mais Por cima Muito bonito O prato Já comenta logo abaixo Aí galera Vocês experimentarem Esse prato Tá aí As três opções De cardápio Legal O prato Na verdade A quarta É só com alface Ah não O ovo Acho que no calor ali Ele acabou Cozinhando um pouco Tá explicado Então O que que Colocou Tão pouco Tempo Ali O ovo Dando E depois Ele mantido No calor E Não tem Perigo De ficar Cru Aí Como é que Fica A gema Fica mole Mas Não fica Cru O que aqui nesse malabarismo e de garfo destruiu o prato pode se trouxou a omelete o alterfeito não pô só abrir ali experimenta caramba destruiu a omelete mas tá aí gente ó três e for algumas opções de cardápio né de comidas tailandesas você gostou do vídeo experimentaria comenta logo abaixo também se não experimentaria vai logo abaixo que isso daqui acho que é para quem é muito fã de frutos do mar ok tem isso aí galera valeu demais para assistir e até a próxima